Bom dia! Hoje é quinta-feira, 12 de dezembro de 2024, e esse é o Alba News. As principais notícias para você começar o dia sempre muito bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais do Brasil e do mundo. O Estado de São Paulo. Lula passará por cirurgia para impedir sangramento na cabeça. Zero Hora. Banco Central eleva juro em um ponto e promete manter aperto em 2025. Folha de São Paulo. Banco Central anuncia choque de juros e intervenção no câmbio. Destaque agora para as manchetes dos jornais da Bahia. À tarde. IPTU da capital terá reajuste de 4,87%. Correio da Bahia. IFBA domina ranking de escolas públicas baianas no Enem. Tribuna da Bahia. Salvador dispara como um dos destinos mais buscados para fim de ano. Diário oficial. Assembleia comemora o Natal com festa de confraternização. Agora as notícias internacionais. No britânico, The Guardian. Síria. Líder rebelde sírio diz que não há perdão para torturadores na prisão. No espanhol, El País. A nova caçada policial no interior do México. Sete agentes do Estado assassinados em um mês. O ano começou com uma crise de assassinatos de policiais municipais. E no francês Le Monde. Guerra no Médio Oriente. O exército israelita começou a retirar as suas tropas do Líbano. A primeira vez desde que o cessar fogo entrou em vigor. Chegou a hora da previsão do tempo para Salvador e algumas cidades baianas. Salvador. Sol com algumas nuvens. Nao chove. Mínima de 25 graus. Máxima de 32 graus. Agora, a TV Alba, a emissora do Legislativo Estadual, está em 132 cidades da Bahia, com sinal aberto digital. Acesse o site alba.tv.br e confira o canal da TV Alba aí no seu município. Até amanhã com notícias e destaques do Alba News para você. Um resumo do que é mais importante.